Laços de Família, capítulo 76 Iris faz de tudo para tirar do sério Clara e Camila, que logo reagem, deixando todos constrangidos na reunião familiar. Alma se diverte com ciúmes de Danilo. Clara tenta fofocar de Capitu, mas Helena corta o barato, afirmando ser mãe solteira também. Ema canta ao fundo Ave Maria. Ingrid revela para Helena que tem medo de falecer e deixar Iris sem ninguém. Pedro quer saber se Helena sente muitas saudades do amor dos dois, mas ela fica devendo uma resposta. Clara afronta Capitu ao falar que pretende ter outro filho. Fred cobra uma justificativa e diz que filho não salva casamento de casal. Helena se lembra de um momento de amor com Pedro. Camila passa mal novamente. Ingrid arruma a mala para viajar, mas garante voltar em pouco tempo. Helena se preocupa ao saber que o filho está envolvido com Capitu. Camila e Edu se beijam. Helena vê tudo e chora com tristeza. Edu reafirma que gosta de Camila. Paulo volta a fazer fisioterapia. Laços de Família, capítulo 77. Isabel demonstra o carinho que sente por ele. Iris sonha em morar e trabalhar no Aras. Pedro não acha legal. Helena troca o almoço por jantar com Miguel. Danilo fica de olho no personal trainer e Romeu. A alma se exercita. Os empregados tiram o sarro do patrão. Ingrid passa no apartamento de Helena, deixa a mala e vai à igreja. Viriato fala a história das meias pretas para Luísio. Clara usa Nina para fazer chantagem com Fred. Alguns homens armados entram no táxi em que estão Iris e Ingrid. Iris e Ingrid se encolhem de medo. O bandido manda o motorista acelerar com tudo. Laços de Família, capítulo 78. O veículo gira na pista quando o motorista tenta desviar de uma criança. O bandido arranca a iris do automóvel. Ingrid se agarra à filha e as duas são usadas como reféns. O ladrão se refugia numa loja de conveniência, faz mais reféns e quer um novo veículo para fugir. O ladrão dá algumas coronhadas em Ingrid. Na residência de Ivete, todos comemoram o aniversário de Antônia. A polícia tenta negociar e o bandido avisa que vai matar alguém. No ar, as cavaleiros que vão participar de um torneio treinam. Pedro e Helena correm para o local. O atirador de elite se posiciona. O bandido sai com as duas, mas no último momento atira em Ingrid. Iris, desesperada, debruça-se sobre o corpo da mãe. Todos se aproximam e socorrem Iris, que está catatônica. Helena conforta a irmã. Laços de Família, capítulo 79. Camila dá um forte e emocionante abraço em Iris, que fica calada. Helena, Pedro e Iris viajam para o enterro de Ingrid. Clara nota uma troca de olhares entre Fred e Capitu. Danilo está se sentindo muito bem depois que fez um check-up. Pedro está muito fragilizado e Cíntia sente pena dele quando os dois se encontram na casa de Helena. Ele quase chora nos braços dela. Helena pede um abraço para Camila. Socorro fica inconsolável, mas Pedro promete cuidar dela. Alma se diverte com os ciúmes de Danilo. Camila se sente mal na missa de sétimo dia de Ingrid. Edu olha fixo para Helena. Alma nota tudo. Todos dão pêsames para Iris. Laços de Família, capítulo 80. Alguns dias se passam e Iris pede a Helena para ir morar no Aras. Pedro reage, mas Helena acaba fazendo a sua cabeça. Camila enjoa com cheiro de perfume e suspeita estar esperando um bebê. Capitu aconselha a fazer teste de farmácia. Pedro mostra algumas fotografias do passado para Helena e continua querendo saber se ela sente saudade daquela época. Iris e Socorro se abraçam e fazem planos. O teste de gravidez da farmácia dá positivo. Alma concorda que Iris mora no Aras. Camila, com o resultado em suas mãos, procura sua mãe, Helena, e comunica está grávida.